Oi, gente! Como é que tá vocês? Como estão todos? Domingão, né? Aqui em Duque de Caxias está nublado. Gente, quando eu olho assim que eu tô sentada. Nesse sofazinho que eu adoro, com essa colcha que eu lavei semana passada. Já botei no lugar de novo, porque eu amo essa colcha. E aqui é a porta, como vocês já viram em outros vídeos, né? Aqui é a porta da saleta, como eu costumo dizer, né? E ali tem o quintal que eu fico sentada. Quando eu estou sentada aqui, fico só admirando. Minha gente, então, tá fresquinho hoje, tá gostoso. Estou, quer dizer, não estou. A panela de pressão está lá no fogão, no fogo, aceso, cozinhando uma carne bem gostosa. Que eu não gosto de frituras, assim, não tem problema com o negócio de óleo, de fritura, essas coisas. Então eu evito bastante. Quando não é na hair fry, é na panela de pressão. Nunca, assim, frigideira fritando. Mas isso não veio ao caso. Já fiz um arrozinho, tem um feijãozinho lá gostoso. Tem as legumezinhas que eu já cozinhei, né? Comer separado. Só não vou mostrar pra vocês a laidinha. Comendo, né? Que não é assim. Se bem que toda comida pra mim é especial. Mas eu digo assim, não é uma comida diferente, né? Que eu tenho aqui. Aí eu vou fazer um vídeo pra mostrar fazendo arroz, carne na panela de pressão, salada, enfim, né? Só quando for coisa bem, uh, né? Se bem que eu nem sei fazer comida, assim, diferente, não. É sempre assim, pra encher o buchinho, mesmo. Mas uma coisa eu sempre faço, e as pessoas que me conhecem, e que já viram eu almoçando, ou jantando, ou laxando, essas pessoas sabem que eu sempre, na hora das refeições, eu abaixo a cabeça. E aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu agradeço a Deus. Porque pra mim, toda comida é especial. Porque tem muita gente no mundo que não tem, né? Todos os dias. E às vezes nem tem. Durante a semana eu fico boba de saber como um ser humano pode sobreviver sem comer aquela dor, sabe? Muitas das vezes eu acordo e não tomo café da manhã. Tomo um cafezinho, mas não como pão, talas coisas, né? E aí eu sinto que quando vai passando de meio de uma hora, duas horas, se eu não comer nada, uma frutinha, pelo menos uma banana que eu adoro, o estômago começa a corroer. E aí eu fico imaginando pessoas que não têm nada pra comer. Como? Como é que o estômago funciona, né? Ele vai comendo aquele suco gasto, vai comendo tudo ali. É um horror, gente. Então sempre agradeço a Deus no momento das suas refeições. É assim que eu faço. Minha gente, o motivo do vídeo de hoje, eu vou fazer algumas coisinhas ali. Tenho que cercar a minha plantaçãozinha de taioba, porque já agora são quatro fujonas. Dois galas e duas galinhas. Não consigo pegar pra botar dentro de galinha, só quando eu jogo milho. Aí eles entram, os outros já estão lá. Eles entram, daqui a pouco, ó, mexe pé, mexe asa. Tem pessoas que vem até a minha sobrinha veterinária. Ela falou assim, não tem nenhum problema se cortar as peninhas de uma asa só. Mas quem pega? Quem consegue? Não sei se... Muitos já devem ter visto um vídeo aí que eu fiz, presenteando a minha vizinha aqui, a Bel, né? Que sempre que eu viajo, ela cuida dos meus bichinhos, né? Do horto, do meu cachorro e das galinhas. E quando eu voltei de uma viagem, eu quis presenteá-la, né? A gente passou o vídeo inteirinho, correndo. Tô aqui da Paula, assim, todo mundo, pra conseguir pegar um galinho pra ela. Mas é assim mesmo, né? Portanto, hoje eu vou ter que cercar minhas taiobas, que tá horrível. Minha gente, o motivo é... com certeza. Um, eu abri o vídeo porque hoje tem alguém aniversariando e já tinha pedido, olha... Desde praticamente o início desse mês de abril, né? Os tirinhos de beijos. Depois eu vou até falar sobre a mudança dos tirinhos de beijos. Tá doendo o meu coração, mas eu vou ter que fazer uma pequena mudança na minha criação. Por conta da plataforma do YouTube, né, gente? Porque tem... Eu tenho um amigo administrador, né? Que já tem um tempinho já que ele tá administrando o meu canal. E ele estuda muito as plataformas. E ele me orientou o seguinte, a Laíge. O seu canal é o canal de estilo de vida. Isso quer dizer o quê? Cotidiano, do seu dia a dia. Das coisas que você faz durante o dia ou durante a noite. Você vai sempre passando pras pessoas que estão com você, né? Que gostam de assistir o seu canal. Então, é evidente que hoje... Vai ser a última vez que eu vou falar sobre esse dia 30, que todo mundo sabe. Deve estar todo mundo... Nossa, o que será que aconteceu e tal? Não aconteceu nada. Não tive feedback, não tive resposta. E eu vou deixar pela consciência da pessoa. Porque não vou... O que eu mais quero na vida é viver. Eu não quero ficar doente de novo. Eu não quero adoecer de novo. Por conta de coisas que não vão me dar saúde. Nenhum dinheiro desse mundo dá saúde. O que dá saúde pra gente é a fé e a paz. A paz. E isso eu tenho. Tem muita gente que costuma falar... Estou de consciência tranquila. Tem pessoas que não sabem nem o que é consciência. Consciência é isso, mas é aqui também. É uma união, né? É mente com coração. Então, minha gente. Só pra finalizar sobre esse assunto, eu peço pra vocês... O meu canal não é de resenha. O meu de administrador. Ele tá sempre me orientando, me instruindo. E ele falou... A Laíge, a partir do dia 30... Você, claro que você tem que dar uma satisfação. Assim como eu perguntei. Eu posso dar uma satisfação pros meus seguidores? Sim, com certeza. Mas corte nesse vídeo mesmo. O que vocês tiverem de dúvidas sobre esse dia 30... Amanhã já é dia 1º. E eu não vou poder responder pra vocês. Na verdade, quem perguntar, eu não vou nem poder botar coraçãozinho. Exatamente por isso. Porque o meu canal não é canal de resenha. Tá, minha gente? O meu canal é pra passar coisas gostosas. Eu sei de muitas pessoas, desde o início do canal... Que sempre dizendo que, através da minha alegria, da minha energia... Que eu passo, assim, pra muitas pessoas, sabe? Até que estão doentes. Que elas ficam mais felizes. Assim como eu ficava quando eu estive doente um dia. Com muitas pessoas. Então é isso que eu quero continuar passando. Eu não sabia que eu passava tanta alegria pras pessoas. E isso é o que está me fazendo... Todos os dias acordar e desejar fazer um vídeo pra vocês. Pra poder levantar quem estiver precisando de uma palavra amiga, né? Porque já passei por isso. Sou ser humana. Todos somos seres humanos. E, mal ou bem, a gente sempre precisa de uma palavra amiga, né? Então, minha gente, como está havendo muita, 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 e muita, e muita, e muita, e muita mudança... Na plataforma do YouTube, que é onde eu tenho canal, eu vou evitar de comentar sobre esse assunto. Se um dia eu abrir um vídeo, foi pra me defender apenas, porque tem muita gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês agora. Tem muita gente que cai de paraquedas. Pega o bonde andando e vai lá, assiste um canal de uma pessoa, um vídeo de uma pessoa. E, caramba, é verdona, o que é o Lafeira? Enfim, desculpem. Esse vídeo que eu fiz um tourzinho, né? Com o Glauco, meu filho, a Caxias. Veja, eu estava usando um cinto de segurança. O meu filho também. Se vocês pararem assim, eu não sei qual é o momento exato. Não lembro bem, mas tinha até momentos que eu fazia assim um cinto de segurança, porque machuca um pouco. E ele é assim, ele é tanto transversal como eu posso usar só aqui. Mas por que eu não uso só na cintura? Porque os radares não vão visualizar o cinto só na cintura. Então, eu coloco dupla mente. Eu estava de blusa preta. O cinto de segurança é preto. O Glauco estava com uma blusa escura também. Mas vocês podem voltar lá, que vocês vão ver o tempo todo a laidinha com o cinto de segurança. E teve uma seguidora que falou com muito carinho que nós estávamos sem usar o cinto de segurança. Então, é aí que eu quero chegar. A pessoa não observa direito aí. Vê um pedaço do vídeo, já pensa que lá acontecendo isso. Vou escrever logo. Não assiste o vídeo inteiro. Aí escreve ali. Aí já ficou ali. Uma outra pessoa que é bem ligeira. Vou lá nos comentários primeiro. Estou lendo no comentário. Aí já vai comentando. Olha, a Laís e o Glauco não estavam usando o cinto de segurança. E isso vai, ó. Aí vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Não estou recriminando você que falou isso lá no comentário. Mas eu peço a vocês assim, gente. Se gostam do meu canal, se gostam dos meus vídeos, assistam até o final e faz o comentário. Porque se você chegar num certo ponto e achar que é o que você está achando que está vendo é verdade, aí isso prejudica o resto da vida inteira. Que na verdade eu jamais, olha, eu já passei por situações de trânsito. Se eu não estivesse com o cinto, talvez eu nem estivesse viva hoje. E não era que eu estava no volante. Pessoas da frente fazendo besteira. Mas como diz a lei do Brasil, quem está atrás é que é o causador do acidente. E não é mesmo assim, né? Muitas das vezes não. A gente simplesmente freou porque o da frente freou, o outro freou, freou, freou e passa. Acabou com a frente do meu carro. Não esse agora. E nem o outro que eu vim de, mais um outro. Então, minha gente, eu peço assim que vocês tenham atenção, assistam o vídeo até o final para depois comentar o que realmente vocês viram, né? E sobre... Então, minha gente, eu quero deixar bem claro o seguinte. Eu me achei na obrigação de vir aqui, dar uma resposta porque eu abri um vídeo para a defesa. Mas essa resposta já está dada. Acabou esse assunto. Quem perguntar, Laídia, nem coraçãozinho não vou poder botar. Mesmo porque o meu canal não é resenhista. Agora, tem muitas regras na plataforma do YouTube que tem pessoas com canal muito, muito... O meu é filhote. O meu é uma pulguinha. Está iniciando cinco meses. Mas tem gente já tem anos com sei quantos mil seguidores e está perdendo o canal exatamente por falar coisas indevidas. Então, a plataforma está pegando mesmo pesado. E eu não quero perder o canal. E eu sei que vocês não querem que eu perca se eu continuar batendo nessa tecla que não é a minha praia. A minha praia é vida cotidiana. As minhas artes, os meus bichinhos, as minhas plantas, o meu pequeno pomar, o meu filho, meus netos, minha nora, minha família. É isso que é o meu canal pra vocês e sempre vai ser e nunca vai deixar de ser sobre a minha vida cotidiana. Tá bom, minha gente? Então, a respeito dos meus tirinhos de beijo, né? Uma coisa que surge numa dança. Eu achei legal e a primeira vez que eu fiz pra vocês foi tirinhos de beijo. Não tem nada a ver com política. Eu não gosto. Não gosto, porque não existe. Sabe? Isso aí, no meu dicionário, no meu vocabulário não existe. Assim como religião, como futebol. Sabe? Não dá pra conversar sobre isso. Eu não gosto. Então, minha gente, uma pessoa só também falou a respeito disso. Dos tirinhos de beijo. Eu estava querendo outra coisa. Não, minha gente. Isso sai de dentro do meu coração. Mas, pra evitar isso, os meus tirinhos de beijo, a partir de hoje, serão assim, ó. Tá bom? Pra evitar. Porque eu sou uma pessoa justa e gosto de seguir as regras. Eu não gosto de fugir nenhuma regra pra um dia eu não ser culpada de nada. Minha gente, então, o estômago tá doendo. Porque eu tomei só um cafezinho e depois comi uma banana só. E já são quase meio dia. Lealves, dia 30 de abril. Você, já tem quase um mês que você me pediu. E você sabe que eu colo lá na geladeira, né? Tal. Até no vídeo da... Da Cristiane Colli, né? Que foi ontem o aniversário dela. E eu tive que abrir um pedacinho do final do vídeo. Porque, na hora, eu levei o caderno pra casa do meu filho. Mas não levei o papelzinho que estava na geladeira, lá colado com os bichinhos. Então, pra vocês todos, eu desejo um domingo muito especial, muito feliz. Que Deus possa habitar na casa de cada um de vocês e dentro do coração. E Lealves e todas as pessoas que estão aniversariando hoje, dia 30 de abril. Eu desejo um mar de vida, de saúde, de felicidade. Muita paz aqui dentro. Em coração. Tá bom? Então, tirinho de beijo pra todos vocês. Fui! Até amanhã, se Deus quiser.